Amanhã, terça-feira, vai ter início o processo de cassação da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral com alegações de que para a campanha vitoriosa de 2014 a chapa recebeu 112 milhões de reais em recursos irregulares. Informação apurada pela Procuradoria Geral Eleitoral. Segundo o órgão, existe uma configuração de crime de abuso de poder econômico e no pedido de cassação da chapa implicaria a saída também do presidente Michel Temer, tema que a gente conversa agora na Semana Política com o nosso entrevistado, não é isso, Hugo? Bom, é isso mesmo, a gente vai aprofundar mais essa informação, outras situações também sobre esse julgamento agora da chapa da campanha eleitoral de Dilma Temer, a situação do PT no cenário nacional, outros assuntos em discussão no meio política. Vamos ao nosso quadro de entrevistas de hoje, aqui recebendo o deputado federal, o Zé Carlos. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, Hugo, bom dia, Daniela, bom dia a todos que nos ouvem e nos veem nesse momento. Deputado, falando em relação ao dia de amanhã, é um dia importante nacional, como é que o PT vê, então, esse julgamento? O PT espera, como todos os partidos aí, que a justiça faça justiça. A questão do Caixa 2 já foi amplamente discutido, está nas mãos agora do próprio Supremo, para que realmente veja aquilo e veja as defesas da presidente Dilma, do presidente Temer e faça a avaliação que o país espera que seja feita nesse momento. O senhor sente que há um enfraquecimento da força do PT nacionalmente, já que é um partido enorme, um dos maiores do Brasil. Com essas situações, enfraquece alguma coisa o partido? Não, eu acho que não, pelo contrário, eu acho que pior nós já passamos. Basta ver a posição de aceitação da sociedade perante os possíveis candidatos para a eleição do ano que vem. Houve erros? Houve. Ninguém tem dúvida disso. Mas foram erros de pessoas. A ideologia partidária do PT, ela está acima disso. O PT, não resta dúvida nenhuma, que foi o partido que mais proporcionou os avanços sociais nesse país, nas últimas décadas. Então, o que eu sempre opinei é que, se for comprovado que houve erro por pessoas, dado o direito de defesa, tem que pagar para qualquer um brasileiro. Deputado, inclusive, no próximo final de semana, no domingo exatamente, a gente tem um passo importante também do partido, eleição e esse ano, bem diferente, né? É, um pouco diferente. E eu, particularmente, eu me uno àquela ala de parlamentares federais que querem mudança no partido, que acham que o partido precisa mudar mesmo, precisa mudar muito. E nós nos juntamos num bloco que nós chamamos do Muda PT e queremos mudar a direção nacional. E queremos trazer para a direção estadual uma filosofia de um partido, primeiro, que tenha transparência total nas suas ações, inclusive na questão financeira, transparência total. que respeite as decisões locais, que respeite as decisões colegiadas e que, realmente, trabalhe para aprender com os erros. E aqui no Maranhão, aqui no Maranhão não, no Brasil todo, dia 9, vai ser a eleição dos diretores municipais, dos presidentes municipais, dos delegados que irão eleger os presidentes estaduais e o presidente nacional. O PT é um partido que, é o único partido que tem essa prática democrática de escolha dos seus diretórios, das suas executivas e dos seus presidentes. Agora, deputado, essa situação de escolha, de procura por nomes, ela sempre é meio tumultuosa dentro do partido. Isso é comum, isso é normal? Existe uma separação dentro do partido, nos dias atuais, aqui no Maranhão, principalmente, falando? O PT, historicamente, é formado por diversas correntes de pensamentos. E é nessa divergência e diferença que se encontra na democracia, a união e os melhores propósitos. Diferentemente dos outros anos, esse ano tem sido um ano muito melhor. As eleições, que é uma eleição como se fosse uma eleição normal, porque ela atinge o Estado todo, ela tem sido de forma mais tranquila possível. Nós temos praticamente cinco candidatos à eleição de chapas estaduais, para o presidente estadual. Há um respeito, tem tido um respeito muito grande entre esses candidatos. Existem bons candidatos, bons candidatos para dirigir o partido a partir dessa próxima gestão. E eu diria a você que ela tem sido diferente e tem avançado para melhor. Deputado, a gente vê o partido, ele é forte no país, ele também tem a sua força aqui dentro do Estado. Existem nomes, como o Hugo falou, que aparecem dentro do partido. A gente viu ultimamente aí um burburinho em relação a Valdir Maranhão e a presença dele próxima a Lula, também Flávio Dino, próximo ao ex-presidente Lula. E existe um bastidor aí, forte falando, um ventila-se nos bastidores, a ida de Valdir Maranhão para o partido. Como é que a legenda vem, então? Isso não foi avaliado pelo partido. Nunca foi postado no partido. O que se vê é a notícia de jornal. Agora, o Flávio Dino não é próximo. O PT compõe o governo Flávio Dino e o PCdoB é um aliado nosso estratégico. Isso não se tem dúvida nenhuma. Seria aceito, então? Não, não foi colocado no partido. Não tenho conhecimento. O partido nunca tratou disso. O que eu tenho conhecimento são informações de jornais, como as que vocês têm também. Mas eu não tenho nenhuma informação que isso tenha sido pautado dentro do partido para ser discutida a vinda do deputado Valdir Maranhão para o PT. Deputado Zé Carlos, nossos agradecimentos pelos seus esclarecimentos aqui. Que nesse final de semana corra tudo bem e a gente vai acompanhar essas eleições do Diretório Municipal. Obrigado a vocês e com certeza o PT vai avançar, o PT vai aprender com os erros que houveram e nós vamos continuar realmente sendo extremamente importantes para a sociedade brasileira. O PT é um partido do povo, é um partido que fez os avanços e vai fazer, com certeza, vai continuar trabalhando para trazer para a sociedade brasileira avanços sociais muito maiores do que já foi feito.